Uma das minhas histórias preferidas da Bíblia, e quero compartilhar com você hoje, está em 2 Cronicas 32. É o enfrentamento de Ezequias com Sennacherib, rei da Assíria. Sennacherib era um rei ímpio, que ninguém temia, todos os exércitos se curvavam a ele. E o exército de Sennacherib foi para invadir Jerusalém, onde Ezequias era o rei. Ralaram que eles ficaram apavorados. Mas tem uma coisa muito linda nessa história. Quando Ezequias viu que o rei Sennacherib viria, não tinha o que fazer, o inimigo viria, inevitavelmente. Ele disse uma coisa interessante no capítulo 32, verso 4. Ele juntou o povo, tapou todas as fontes das águas que estavam fora da cidade, e disse, por que viria o rei da Assíria e achariam tanta água? Sabe, aqui tem uma lição importante para mim e para você. Naquele tempo, as cidades eram muradas e os exércitos inimigos ficavam do lado de fora, bebendo água, levavam alimento, até que as pessoas de dentro da cidade estivessem com fome e desistissem de se trancar na cidade, abrissem os portões e fossem derrotadas. Então, a estratégia do rei Sennacherib era, vamos ficar ao redor da cidade, esperando as pessoas de dentro da cidade morrerem de fome, para que nós possamos invadir a cidade. E aí o rei Ezequias disse, o inimigo vai vir, mas ele não vai beber água nossa não. Vamos tapar as fontes das águas, ele vai ficar com sede, porque o inimigo com sede vai embora rápido. Nunca esqueça disso, o inimigo com sede vai embora rápido. Sabe o que isso nos ensina? O inimigo vai vir. Inevitavelmente, não há nada que você possa fazer para impedir que Satanás tente destruir teu casamento. Nada. Não importa quanto você ore, não importa quanto você busque a Deus, o inimigo vai tentar destruir teu casamento. Não importa quanto você ora, quanto você busque a Deus, o inimigo vai tentar destruir tua vida, tua família, os teus filhos. O problema não é o inimigo vir. Sabe qual é o problema? É que o inimigo está bebendo água que nós estamos dando. Quando uma pessoa acessa o que não deve, quando uma pessoa ouve o que não deve, quando uma pessoa veste de uma maneira que não glorifica a Deus, quando uma pessoa tem atitudes contra a vontade de Deus, o que ele está falando de verdade é, o inimigo vai vir e eu ainda vou dar água para ele beber. Mas quando uma pessoa acorda de madrugada para buscar a Deus, quando uma pessoa não deixa a família sair de casa sem o culto familiar, quando uma pessoa perdoa, quando uma pessoa é humilde, quando uma pessoa admite os seus erros, o que ele está dizendo é, o inimigo vai vir, é inevitável, mas eu não vou dar água para ele beber, não. E o inimigo, com sede, vai embora rápido. Eu aprendi isso muito cedo em minha vida, todo dia. Todo dia o inimigo se acorda e diz, hoje eu derrubo esse pastorzinho aí, hoje eu acabo com a vida dele, hoje eu destruo o casamento dele, hoje eu destruo a família dele, hoje eu destruo a integridade dele. Todo dia o inimigo se levanta com essa ideia. Mas cada vez que eu vou à presença de Deus, cada vez que reúno minha família para buscar a Deus, eu estou tapando as fontes das águas. Cada vez que eu seleciono o que vou assistir, o que vou ouvir, eu estou tapando as fontes das águas. Para que o inimigo permaneça com sede, tente até vir, até venha tentar me destruir, mas vá embora rápido, porque o inimigo, com sede, vá embora rápido. Que Deus te abençoe. Tape as fontes das águas. Quais são as áreas da tua vida que o inimigo está tendo acesso? Quais são os lugares do teu coração, que ainda não pertencem completamente a Deus? Tape as fontes das águas. E veja o inimigo bater em retirada todos os dias, porque Deus estará ao teu lado. Um grande abraço.